O que o jogo dá razão? Quem tiver a razão, pare. Está de acordo. Quem é que é o primeiro escovo? Posso começar a ler? É pá, repete lá outra vez, é do RIA 15. Regras. Somos oito na mesa. Chama-se o jogo dá razão. Ó, esta merda é uma coisa impressionante. Descala. Já vou, meu amor. Um minuto. É pá, é pá. É pá, olha lá. Minha 10. Tens razão. Não. Somos oito. De zero a 15, não se pode repetir o número. E é isso. Vá, vou começar eu como o membro mais importante desta classe social. Que é mesmo assim. Então vá, comece, Will. Dez. Nove. De quanto? Quinze. Vinte e dois. Trinta. Seis. Doze. Nove. Dez. Nove. Nove. Dez. Dez. Vinte e dois. Dez. ideia vai precisar w entreetio. Dez razão. Dez razão. Exist sparks. Paga. Pronto. Dez razão. Paga. Exist Pioneer. Boa-de-ce. Mas ele tem razão, porque tudo o que serve, quer duas aqui, só pede o trigo, também dá a mala da parte dele. Não, não, eu quero pedir o trigo, ele pede aqui trigo. Não, tens razão, tens razão Barraco, tens razão Barraco. É, mas é uma maneira que ainda paga o cavalo. Pagar e mais nada. E pouco barulho. Pagar, mas vai esmagar mais lá. Pagar as outras linhas do cara. Olha lá. Ah, vais ao castigo, vais. Caralho. Para já era o que eu perdi. Acabas de perder. Aquele que estás a defender, vais ao castigo. Vou ter com as gajas. Ou não. Como evitar aí. E eu desconfio também, estou com ele. E eu desconfio também. Como gostas de começar a tomar um atalto de tomatinho. E eu desconfio também. E eu desconfio também. Foda-se. Cavalo a repetir. Para todos, vamos lá. Boa! 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 Vamos em Vila Moura! Olha a foda! Vila Moura! Vila Moura! Vila Moura! Vila Moura! Vila Moura!